Ela tem muito peso, né? Ela quer passar só aqui, aqui no salão Onde ela manchou Aqui nada se conseguiu tirar, não? Nada Vai, Joel Deixa ela de um pouquinho Você vem com aquela esponjinha, né? Você passa o brilho, porque senão ela volta Porque queimou o brilho Menina, fala pra você Você tem aquela esponjinha de vazia? Tem, tem uma que vai Você vai ver a facilidade Quanto mais macio, melhor, viu? Coisas duras não limpa fácil, não Mas esse piso aqui é mais fácil Você pode pegar uma dessa aqui Aí você vê um tamanho manchado Faz só esse aqui, ó Aí já vai soltando, já Mais rápido você fazer Não pode ficar muito tempo no piso, não, né? Pode, esse aqui pode Os dois, três juntos, pode deixar ele Aí você pode dar sua coisa de mão Pra deixar ele 100% você passa o brilho Não passa em cima da sujeira, não, viu? Você pode jogar de novo o produto em cima da Um tamanho manchado Dá pra limpar pra não cogerar a cera É, porque aí a cera vai dar o brilho nela de novo Entendi Porque esse creme mancha mesmo Esse aqui é o mais complicado, eu acho Porque esse produto não tirar nada, tira, viu? Esse produto é usado justamente com a piso? É, cerâmica manchada E ele é sem água, viu? Ele é purinho É, tem que ser em cima das manchas Ó, aí você vai catando, né? Vagazinho Esse pode deixar ele agir mais Quanto mais ele agir, esse lindo demão, mais ele limpa, viu? Uhum Aí, ó Não, não pode deixar nem agir A pior é essa, né? A pior era essa Esse galão, eu já testei Pode deixar assim? Pode deixar, pode deixar Não, mas deixa assim, que bora Deixa eu passar um pônei só pra vocês Que você for Porque ele vai ter que dar o segundo demão Porque soltou mais da metade Mas deu uma diferença Linda Eles já tinham Agora que você passar de novo Eles saem Eu acho que foi de tanto jogar a veja no chão